Oi pessoal, que bom chegar às seis e meia da manhã e não ter ninguém na fontana, só que não, só que não porque são seis da tarde e está todo mundo barrado no baile aqui ó, não pode entrar porque já fechou a fontana pessoal, é isso né? A dica da estilo viagem então é, chegue antes das seis da tarde para conseguir um lugar, jogar a sua moedinha.